Estamos montando aqui umas divisórias, divisórias usadas, reutilizáveis, está eu e meu amigo ali, não vou filmar ele porque ele não gosta, mas só para vocês verem como que fica a bagunça galera, é corte daqui, corte dali, aqui vamos montar um balcãozinho, aqui estamos fazendo outro quartinho aqui, ainda estamos nos finalmentes, ali ainda vai uma porta, meu amigo está aqui, é só os pezinhos dele ali, não vou filmar ele porque ele fica bravo, ele não gosta de ser filmado, aqui já colocamos esta porta aqui, divisórias reutilizáveis, aqui é uma cozinha, vai ser um quartinho para repouso, descanso, está aí galerinha, meu amigo está aqui do lado, as esquerdas, mas ele não gosta de ser filmado, então não vou filmar o bichinho não porque senão depois ele vai querer me dar uns box, está aqui, aí galera, é isso aí, se você gostou do nosso trampo, deixa aquele like, um comentário de incentivo e se inscreve no canal, segue nós aí galera, beleza, beleza de Creuza, beleza de Creuza, gratidão, papai do céu abençoe todo mundo, é isso aí, Falou!